Olá amigos de todo o Brasil, começa agora mais uma edição do Bom Dia Ministro, programa que tem a realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Eu sou o Roberto Camargo e recebo hoje o Ministro do Esporte, Jorge Hilton. Bom dia, Ministro. Bom dia, Roberto. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Na pauta deste programa, um balanço da participação brasileira nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, que terminaram no último domingo. E ainda as políticas públicas de incentivo ao esporte em andamento no Brasil. O ministro vai conversar com radialistas de todo o país neste programa que vai ao ar via satélite, pelo mesmo canal de A Voz do Brasil, e que também é transmitido ao vivo pela TV NBR, a TV do Governo Federal. Você pode participar deste programa enviando suas perguntas pelas redes sociais. Anote aí os nossos endereços, facebook.com.br tvnbr, ou, se preferir, twitter.com.br tvnbr. Ministro, já está na linha para conversar com a senhora, a Rádio Rede Brasil, de Recife, Pernambuco. Quem vai fazer a pergunta é o Jô Araújo. Olá, Jô. Bom dia a você. Muito bom dia, ministro. Muito bom dia a todos. Ministro, o Brasil aí terminou os Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, em terceiro lugar no quadro de medalhas. Qual o balanço, então, a variação com relação à posição do Brasil nesses Jogos Pan-Americanos de Toronto? Olha, nós consideramos que foi excelente o nível de satisfação, tanto nós do governo, como também do Comitê Olímpico Brasileiro, das confederações, os próprios treinadores. Eles fizeram um balanço de que foi extremamente positivo, principalmente porque a gente conseguiu consagrar algumas modalidades que tem tudo para chegar aqui no Rio de Janeiro e ganhar medalhas de ouro, como os esportes náuticos, a natação, que, aliás, teve no Tiago mais um trufe importante, colocando ele como um dos maiores medalhistas de todos os tempos. O judô teve um desempenho espetacular. E, além disso, outras modalidades que até então não se tinham tantos resultados começam a surgir aí com uma grande promessa, como o handenball, que surpreendeu tanto a equipe masculina e feminina. Outras modalidades que até então eram desconhecidas e começam a ganhar força, o badminton, a canoagem teve um desempenho acima do esperado. Portanto, a gente acredita que a evolução desses atletas é um indicativo de que nós teremos uma Olimpíada aqui bem competitiva e a expectativa do Brasil é ficar entre os 10 do Olímpico e entre os 5 do Paralímpico. João Araújo, você tem mais alguma pergunta ao ministro Jorge Hilton? Uma outra pergunta, ministro, é com relação a que muitos desses atletas que estiveram, inclusive, no pódio lá no Pan-Americano, eles são bolsistas do Ministério do Esporte e também recebem Bolsa Atleta. Com relação às políticas públicas de incentivo ao esporte, é esse então o caminho para que o Brasil possa conseguir destaque internacional no esporte? Não tenho dúvida. A receita é essa, essa é a fórmula e nós entendemos que foi importante o investimento feito. Foram 500 milhões nos últimos quatro anos investidos na preparação desses atletas. Alguns deles contam com uma equipe multidisciplinar, são várias pessoas envolvidas nisso, fisioterapeutas, nutricionistas, preparadores físicos, alguns inclusive com experiência internacional, nós trouxemos de fora. Esses atletas, alguns deles treinam também fora do país, todos eles bancados pelo Ministério do Esporte. E o que nós percebemos aí é que a partir desses investimentos, a performance desses atletas começou a subir, eles passaram a ter um desempenho melhor. E não só num evento como esse do PAN, nós estamos tendo campeonatos mundiais agora e que esse também será para nós um diagnóstico até muito mais apurado, porque num evento regional você não tem tantas forças internacionais competindo. Mas acabamos de ter já agora resultados importantes em alguns campeonatos que estão acontecendo lá fora e que vai nos dar aí uma ideia da importância não só dos investimentos, mas que a gente continue aplicando essas políticas de apoio ao alto rendimento e que depois das Olimpíadas do Rio, eles vão se voltar também para a base. Nós temos um plano muito estratégico de fazer grandes investimentos também no esporte de base para que torne o país, nas próximas Olimpíadas, um país competitivo e uma potência esportiva. Muito obrigado, Jô Araújo, de Recife, pela participação aqui no programa. E de Recife, ministro, nós vamos para o Rio de Janeiro, que se prepara para sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016. É a Rádio Tupi e a pergunta quem faz é Cristiano Santos. Olá, Cristiano, muito bom dia. Bom dia, ministro. É um prazer falar com o senhor aí e todos do programa, já que o Rio se prepara para receber, para sediar aqui os Jogos Olímpicos do ano que vem, 2016, ministro. A gente queria saber, há uma política voltada para investimento nos atletas aqui do Rio de Janeiro? Porque o que a gente percebe aqui é que são muitos atletas e que dependem exatamente de investimento, exatamente de incentivo, para que eles possam até mesmo alavancar nas suas modalidades e tudo mais. Eu queria saber se há um projeto para o Rio de Janeiro, já que o Rio de Janeiro vai sediar as Olimpíadas do ano que vem, ministro. Olha, o Ministério do Esporte trabalha com três estruturas nacionais que a gente chama de Sistema Nacional do Esporte, que compreende o Comitê Olímpico Brasileiro, cuja sede é no Rio de Janeiro, o Comitê Paralímpico Brasileiro, que também tem uma atuação muito importante no Rio de Janeiro, e a CBB, que é a Confederação Brasileira de Clubes. Aliás, o Rio de Janeiro tem clubes que têm uma atuação muito importante na formação de atletas e que recebem recursos perenemente do Ministério do Esporte. É importante que o atleta hoje esteja trabalhando junto à sua federação, à sua confederação, e ela faça parte desse sistema nacional. Quando um clube é ligado à CBC, ou quando ele faz parte do Comitê Olímpico Brasileiro e do Comitê Paralímpico Brasileiro, automaticamente ele está credenciado a receber recursos da Lei Agnello Piva, que é um recurso importante que vai para essas três esferas, além dos convênios direto com o Ministério do Esporte. Isso nos proporcionou, ao longo dos anos, ter um desempenho muito grande no alto rendimento. E a tendência nossa, mesmo depois das Olimpíadas, é manter todas essas fontes. Nós prorrogamos agora a Lei de Incentivo ao Esporte, que é outro mecanismo também, que sai até dessa esfera do CPB, do COBE e do CBC. Hoje, se um clube, se uma entidade esportiva, ela apresentar um projeto no Ministério do Esporte, através do apoio de uma empresa privada, essa empresa pode doar até 1% do seu lucro real. Esse recurso vai para uma conta específica e ele fomenta projetos esportivos, construção de equipamentos, de locais para a prática esportiva, além de atletas que podem ser beneficiados também com a Lei de Incentivo ao Esporte. Portanto, nós temos a Lei Agnelo Piva, nós temos os convênios direto do Ministério do Esporte e ainda temos a Lei de Incentivo, que pode ser feita em parceria com qualquer entidade privada. Cristiano Santos, mais alguma pergunta ao ministro Jorge Hilton? Não, não. Somente essa pergunta. Obrigado, ministro. Obrigado à produção do programa. Nós é que agradecemos a participação de Cristiano Santos, da Rádio Tupi, do Rio de Janeiro. Você está acompanhando o programa Bom Dia, Ministro, que é uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Nós recebemos hoje o ministro do Esporte, Jorge Hilton. E, ministro, nós temos agora uma pergunta em vídeo, que foi enviada pelo Twitter por Fernando Cutrim, aqui mesmo de Brasília. Vamos acompanhar a pergunta do Fernando. Olá, ministro, tudo bem? Meu nome é Fernando. Eu quero saber do senhor como que as políticas incentivam ao esporte, vão incentivar e vão criar medalhas pelas Olimpíadas de 2016. Abraço, até mais. Pois é, esse recurso que nós temos aplicado na preparação dos atletas, como eu disse, alguns deles, que já têm uma performance muito maior e chances, nós criamos um programa chamado Brasil Medalhas, que é um programa arrojado. Ele prevê, inclusive, recursos através de bolsa para alguns, que a gente colocou o Bolsa Pódio. O Bolsa Pódio, ele chega a dar para cada atleta desse, por mês, algo em torno de 15 mil reais, que permite a esse atleta ter toda uma estrutura. Nós investimos, ao longo desses quatro anos, Roberto, 4 bilhões em todo o país, a partir do Rio de Janeiro, da Barra de Deodoro, e nós estamos entregando também centros de formação olímpica e palaolímpica em todo o país. Fizemos 12 centros de excelência para várias modalidades. Esses centros alguns já estão em pleno funcionamento, como o Centro Panamericano de Judô, lá na Bahia, lá em Lauro de Freitas. Estamos para concluir em Fortaleza um centro de formação olímpica com muita excelência. No Rio de Janeiro, nós temos o centro de tiros, que é o que há de mais moderno hoje para os atletas. Em São Paulo, nós temos o centro de formação de handemball e também de atletismo em São Bernardo do Campo. Estamos entregando em outras capitais também do Brasil vários centros desses. Além dos centros de iniciação que estão sendo criados, são mais de 260 que serão entregues também em várias cidades do Brasil, formando assim uma rede nacional de treinamento. Muitos desses garotos tinham que sair até dos seus estados para vir para São Paulo, Rio, Minas, para treinar. Eles vão ter agora equipamentos modernos. Só em universidades nós iremos entregar mais de 40 pistas de atletismo, todas elas certificadas, com material importado e que credencia esses meninos a se preparar e a terem um desempenho muito importante aqui. Então, todo esse conjunto de ações que vai da construção de equipamentos, de centros de treinamento e também a preparação dos atletas, eu tenho certeza que o Brasil vai ter um desempenho muito importante no Rio de Janeiro. E insisto, a nossa meta é chegar entre os 10 no Olímpico e entre os 5 no Paro Olímpico. É uma meta ousada, mas eu acredito que os resultados que a gente vem tendo ao longo desses anos e desses eventos que a gente tem participado mostram que nós estamos no caminho. Então, não somente os investimentos são importantes, ministro, mas a colocação de forma que todos tenham acesso nas diferentes regiões do país, não é? Exatamente. A gente quer interiorizar isso. E olha que a experiência tem sido tão boa que nós temos atletas do Norte, do Nordeste, que estão tendo desempenhos importantes, não só agora no PAN, mas também nos campeonatos, nos eventos mundiais que estão acontecendo em várias partes do mundo. Nós agradecemos ao Fernando Coutrin, de Brasília, por ter enviado essa pergunta ao ministro Jorge Hilton. E voltamos a falar com as rádios, ministro. Agora é a vez da rádio Estadão e SPN de São Paulo. Nós vamos ouvir Gustavo Lopes. Bom dia, Gustavo. Bom dia, bom dia, ministro. Bom dia, Gustavo. Ministro, uma análise da qualidade da água encomendada pela Associated Press encontrou um nível perigoso de alto de vírus e também de bactérias de esgoto humano ali na Baía de Guanabara. E alguns atletas que treinam por lá já apresentaram estados febris, vômitos, diarreia. Eu gostaria de saber se essa é uma situação que preocupa o Ministério dos Esportes. Olha, as autoridades do Rio de Janeiro já vieram já a informar. Nós tivemos várias declarações de autoridades do Estado dizendo que não corresponde a essas informações. O próprio técnico da seleção brasileira de Remo disse estar surpreso porque ele desconhece já que nós temos ali vários atletas brasileiros que fazem uso constante da Baía de Guanabara. Eu tenho certeza que nós vamos ter à medida que vai se aproximando os eventos testes o governo do Estado do Rio de Janeiro as autoridades têm demonstrado uma preocupação muito grande no sentido de atender todas essas exigências e eu acredito nisso. O trabalho que tem sido feito entre o Ministério dos Esportes o Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura nós temos proporcionado todas as condições que são necessárias para que a gente tenha aí os eventos testes e também as provas que acontecerão no próximo ano dentro da normalidade. Nós agradecemos ao Gustavo Lopes da Rádio Estadão de São Paulo pela participação aqui no programa Bom Dia Ministro. E de São Paulo nós voltamos aqui para o Distrito Federal. Ministro, a Rádio Nova Aliança de Brasília tem uma pergunta ao senhor com a Priscila Roque. Olá Priscila, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Ministro, o senhor esteve em Toronto, no Canadá, visitou instalações, pôde ver de perto acompanhar os atletas se preparando, treinando para as disputas. Pois bem, falou sobre investimentos, falou também a respeito da preocupação com relação à contaminação da água no Rio, na Bahia de Guanabara. Ministro, o senhor acredita que no ano que vem, já que somos os anfitriões dessa vez, você acredita que nós temos condições de oferecer a mesma estrutura para esses atletas com relação à recepção, organização e não só aos atletas, mas também ao público que vai conferir os Jogos Olímpicos. Com certeza, o Brasil provou isso na Copa do Mundo, havia muitas incertezas, havia algumas preocupações até de segmentos do esporte no Brasil e no mundo e nós provamos, até porque um evento como esse, ele reúne toda a equipe de profissionais da mais alta competência de vários ministérios. Importante, apesar do protagonismo do evento das Olimpíadas ser do Ministério do Esporte, mas ele envolve um grupo que tem técnicos de vários ministérios, do Ministério da Defesa, do Ministério da Justiça, do Turismo, nós temos pessoas atuando também no Ministério de Minas e Energia, temos a Casa Civil participando ativamente, nós temos a Autoridade Pública Olímpica, que é a PO, que é um órgão que está no Rio de Janeiro o tempo todo monitorando as obras, monitorando a atuação dos vários entes do Estado, da Prefeitura. Existe hoje uma parceria com as Forças Armadas que têm nos ajudado, alguns eventos testes inclusive já estão sendo feitos para a questão da segurança, equipamos centros de monitoramento que não perdem nada para os países que já fazem esses eventos, temos toda uma cronologia de ações e de segurança que vão permitir que o turista esteja aqui no Brasil e olha que a Copa do Mundo envolveu várias cidades, as Olimpíadas acontecem apenas no Rio de Janeiro e as partidas de futebol em mais cinco capitais do país. Portanto, está integrada, é uma força que une as Forças Armadas e une a Polícia Federal, une também a Polícia Estadual do Rio de Janeiro, a Guarda Municipal, nós temos um grupo de trabalho que discute todas essas questões que envolvem mobilidade, que envolvem segurança, que envolvem a recepção aos turistas e vocês podem ter certeza que exemplo da Copa do Mundo nós iremos fazer um belo espetáculo, o turista vai chegar aqui, vai se apaixonar como aconteceu na Copa e nós vamos ter, como bem entendido a nossa presidenta Dilma, uma Olimpíada monumental que certamente vai incrementar o turismo, isso é bom para a economia local, é bom para a relação também entre os povos e mostrar que o país está preparado para sediar um evento como esse, aliás o maior de todos. Sem dúvida. Priscila Roque, o que mais você gostaria de perguntar ao ministro Jorge Hilton? E o que ainda, diante de tudo isso, o que ainda precisa ser melhorado até as Olimpíadas? O que o ministro, o que o senhor ainda considera que ainda deve ser prioridade até as Olimpíadas? Olha, é importante essa pergunta porque a partir dos eventos testes que a gente vai ter agora no Rio de Janeiro, eles funcionam para isso, para mostrar exatamente aonde a gente tem que melhorar, aonde a gente tem que avançar. Eu espero que apareçam agora, que essas deficiências surjam agora durante os eventos testes, para que a gente possa ter o cuidado de, no evento, sim, no próximo ano, a gente ter corrigido todas essas eventuais imperfeições. Nós temos trabalhado muito na área de credenciamento, eu observei que lá em Toronto teve muito problema com questão de credenciamento, questão de transporte dos atletas, havia uma reclamação muito grande e nós temos equipes de observadores de vários ministérios da APO que estão agora não só em Toronto, mas também acompanhando outros eventos mundiais que estão acontecendo, justamente para que a gente possa trazer o máximo possível de informações que nos permitam cuidar de todos esses detalhes que vai desde a recepção ao turista, às autoridades, aos atletas, o conforto, o transporte e a área de credenciamento para que a gente possa não ter surpresas. muito obrigado, Priscila Roque, pela participação aqui no programa. E, ministro, o Tiago de Oliveira Xavier, que mora em Guarulhos, São Paulo, enviou uma pergunta ao senhor pelo Facebook. Ele quer saber qual a perspectiva que o ministro tem quanto à realização das Olimpíadas do Rio de Janeiro daqui a um ano. A perspectiva é melhor possível. Eu tenho observado e tenho visitado as confederações, eu tenho visitado os atletas, fiz questão de lá em Toronto, fui na Vila dos Atletas, pude apertar a mão de vários deles, olhar nos olhos e dizer que nós temos uma grande expectativa sem causar nesses atletas uma espécie de pressão. Uma coisa que nós observamos na Copa do Mundo é que cuidamos de todos os detalhes. Equipamos as capitais com corredores de transporte rápido, fizemos investimentos em mobilidade, infraestrutura urbana, construímos as grandes arenas com todo o conforto, mas os nossos atletas quando chegaram em campo tiveram uma pressão psicológica tão grande que a gente viu que muitos deles e de forma até natural, compreensível, imagine você estar disputando uma Copa do Mundo no seu país e tendo ali a responsabilidade de ter que ganhar já que o Brasil é um país pentacampeão. Nós temos trabalhado também com os atletas, mostrando para eles que a gente acredita neles, sem pressão, sem obrigar o atleta a ter que fazer algo que a gente sabe que ele vai se esforçar, que ele tem todas as condições. Esse vai ser um trabalho também que eu quero fazer já a partir de agora, preparação através de profissionais, de psicólogos, para que os nossos atletas entrem confiantes e eu tenho certeza que a gente vai surpreender. Nós agradecemos ao Tiago Xavier de Guarulhos pela pergunta enviada pelo Facebook, que é o programa. E você que está nos acompanhando pode também participar do Bom Dia Ministro pelas redes sociais. Você pode acessar, por exemplo, o nosso Facebook, facebook.com.br barra tv ou nbr ou se preferir ainda pelo Twitter, twitter.com.br tv nbr. É só enviar sua pergunta que nós vamos procurar inserir aqui durante o programa e se não for possível nós encaminharemos a assessoria de comunicação do Ministério. E agora, ministro, nós vamos ao Ceará, vamos conversar com a rádio FM Dom Bosco de Fortaleza. A pergunta quem faz é Jocasta Pimentel. Bom dia, Jocasta. Bom dia, bom dia, ministro Jorge. Bom dia, Jocasta. Em um ano de dificuldades econômicas o programa como o Bolsa Atleta ficará comprometido? Deve haver alguma redução nesse incentivo? Não, não. Não haverá porque nós tivemos que contingenciar programas novos que nós iríamos iniciar e justamente para que o Bolsa Atleta não pudesse sofrer nenhum tipo de contingenciamento. Entendemos que é fundamental agora já nessa reta final que esses investimentos continuem objetivando que os atletas não sofram nenhuma descontinuidade nos treinamentos, na preparação que eles vêm tendo. O Ministério também através desse recurso tem bancado as viagens, tem bancado toda a alimentação. Nós temos a preocupação de que os locais onde estão acontecendo os treinamentos sejam providos de todo equipamento, de alta tecnologia, de alta... modernos. Portanto, essa é uma situação que você pode ter certeza, Jocasta, e todos os brasileiros que os recursos do Bolsa Atleta vão continuar. Jocasta Pimentel, mais alguma pergunta ao ministro Jorge Hilton? Bem, ministro, eu queria que o senhor detalhasse um pouco mais o funcionamento do projeto Vilas do Esporte, já que ele vai integrar também parcerias com os municípios. O Vilas do Esporte é justamente um programa que, assim que eu assumi o ministério aqui, eu determinei que ele pudesse acontecer. A nossa equipe de engenharia cuidou muito bem disso. Você sabe que nós preparamos durante... Desde que o Rio foi anunciado como uma cidade que sediaria os Jogos Olímpicos, o governo preparou um plano de legado que vai da construção de centros de formação Olímpica e Paralímpica aos centros de iniciação, que são ginásios equipados com todo tipo de equipamentos para várias modalidades, podendo ser praticada até 20 modalidades nesse centro de iniciação, sendo 13 Olímpica, 6 Paralímpica e uma não Olímpica. Ótimo, isso está sendo preparado, as prefeituras estão agora em fase de licitação e nós queremos entregar até o início do próximo ano esse centro de iniciação. Mas uma coisa que eu observei viajando esse país é que as cidades pequenas, os municípios até 50, mil habitantes, eles ficaram de fora desse legado. Eles não foram beneficiados com nenhum tipo de investimento que pudesse também ser a iniciação nessa cidade. Então, como objetivo de interiorizar e fazer com que a gente pudesse massificar a prática esportiva, eu entreguei um diagnóstico agora recentemente que mostram a realidade que preocupa. 45,9% dos brasileiros são sedentários, não praticam nenhum tipo de atividade física ou de prática esportiva, de atividade esportiva. Então, qual é a minha preocupação? Não deixar que passe esse período tão importante, esse ciclo virtuoso de grandes eventos sem ter uma política transversal que chegue lá na cidade pequena, na cidade até 50 mil habitantes. Então, a Vila do Esporte é um legado, só que estendendo ele ao Brasil inteiro. E uma coisa importante na Vila do Esporte é que é um equipamento que, do ponto de vista da gestão dele, é mais barato. Um CIE, por exemplo, que é o centro de iniciação, ele custa hoje algo em torno de R$ 13,7 milhão a R$ 4 milhões. Enquanto que a Vila do Esporte, com R$ 1,2 milhão, você faz ela. E é um módulo que compreende uma quadra coberta, um campo de futebol society, uma academia ao ar livre e uma pista de Cooper para a caminhada. O município terá que entregar essa área. A única contrapartida que a gente vai querer deles é justamente que eles nos entregue uma área que tem que ter no mínimo 3.500 metros quadrados. Nós vamos colocar esses equipamentos nas cidades menores. A partir delas, as escolas, o gestor municipal poderá utilizar desses equipamentos para o segundo tempo, para o Pelkin, para a Vida Saudável. Ele poderá ter outros programas que vão permitir a partir desse espaço que a atividade física e esportiva seja praticada. Então, sem tirar nenhum mérito do Centro de Iniciação Esporte, do Centro de Formação Olímpica e Paralímpica, o grande legado que vamos entregar para o povo brasileiro sem dúvida vai ser a Vila do Esporte porque ela chega a cidades e locais distantes que talvez nunca tiveram nenhum local, nunca tiveram nenhum equipamento. Muitas cidades dessas têm lá um pedaço de chão batido onde as crianças jogam futebol. A Vila do Esporte é a revolução. Ela faz uma revolução no país e a gente quer que a partir do próximo ano com esforços não só do orçamento público mas parcerias que eu estou buscando agora com vários setores privados nós vamos levar esses equipamentos para o país. Obrigado Jocasta Pimentel da rádio Dom Bosco de Fortaleza, Ceará pela participação. Nós estamos entrevistando hoje o ministro do Esporte Jorge Hilton nosso convidado aqui no Bom Dia Ministro. Lembrando a você que o áudio desta entrevista vai ser disponibilizado ainda hoje na internet o endereço é www.serviços sem o cedilha .ebc.com.br E nesta nova fase do programa ministro nós estamos abrindo mais espaço para as rádios comunitárias do Brasil. Excelente parabéns. E hoje participa conosco aqui a rádio comunitária A Voz das Comunidades de Manaus a pergunta quem vai fazer é o Erleilson Brito Olá Erleilson bom dia a você Bom dia Bom dia ao ministro Jorge Hilton Bom dia Nós falamos aqui exatamente direto de Manaus ministro e a gente está sabendo as informações vieram à tona que no Rio 2016 será um centro antiterrorismo e um mega plano de operação de segurança para o Rio de Janeiro mas nós sabemos que muitas outras capitais serão sedes também desses jogos como fica a segurança nessas outras capitais inclusive aqui na capital manauara Ela segue o mesmo o mesmo plano a mesma estratégia como fizemos na Copa do Mundo todas as cidades que foram sedes elas contaram com toda uma central de monitoramento contaram com foram aplicados algumas algumas estratégias muito utilizadas também na política de combate a terrorismo a atentados e para isso existe hoje um grupo de trabalho que envolve as forças armadas através do Ministério da Defesa o Ministério da Justiça com a Polícia Federal e as polícias dos estados aonde acontecerão esses eventos no caso aí nós teremos as partidas de futebol e esse trabalho já está sendo feito através de várias reuniões que envolvem aí todos esses entes e você pode ter certeza que a nossa querida Manaus vai ter toda toda uma política todo um esquema de segurança aí para as partidas de futebol que aconteceram Obrigado Erleilson Brito da Rádio Comunitária A Voz das Comunidades de Manaus Amazonas e com esta emissora nós encerramos o programa de hoje agradecendo a todos que participaram lembramos mais uma vez que o áudio dessa entrevista vai estar disponibilizado ainda hoje na internet o endereço anote aí www.serviços sem o cedilha .ebc.com.br e a TV NBR reapresenta o Bom Dia Ministro em horários alternativos durante a programação você pode ainda ver ou rever o programa pela internet ainda hoje ele vai estar disponível em nosso canal no Youtube basta acessar youtube.com barra TV NBR e as perguntas enviadas para o programa que não foram respondidas vão ser encaminhadas para a assessoria de comunicação do Ministério do Esporte ministro Jorge Hilton muito obrigado pela participação acabou você sabe que você colocar um radialista para participar de uma entrevista é uma tentação se brincar eu não saio daqui hoje mas olha parabéns eu vejo isso como uma evolução enorme um canal aberto com a população com a sociedade parabenizar vocês por essa disponibilizar esse momento que os ministros podem chegar aqui e esclarecer a população sobre as políticas e os programas que são realizados muito obrigado a você que também participou pela rádio pela TV nos acompanhando pelas redes sociais também e aguardamos a sua participação no próximo programa bom dia a todos Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto